Splish Splash Splish Splash Splish Splash Splish Splash Splish Splash Splish Splash Fez o tapa que eu levei Dela dentro do cinema Todo mundo olhou me condenando Só porque eu estava apanhando Agora lá em casa todo mundo vai saber Que o tapa que eu levei Fez barulho e fez doer Splish Splash Todo mundo olhou Mas com água na boca ninguém mais ficou Splish Splash 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 Só porque eu estava amando Agora lá em casa todo mundo vai saber Que o beijo que eu dei nela fez barulho sem querer E yeah, splash, splash Todo mundo olhou, mas com água na boca muita gente ficou E yeah, splash, splash, splash Splish, splash, yeah Splish, splash Splish, splash Splish, splash Splish, splash Splish, splash Splish 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Lembro de você e fico triste Até me dá vontade de chorar De lembrar que o amor não mais existe Não mais existe, mas eu sempre de te amar Lembro de você e fico triste Até me dá vontade de chorar De lembrar de lembrar de lembrar que o amor não mais existe Não mais existe, mas eu sempre de te amar Oh, aquele beijo Nunca mais esquecerei Um beijo que te dei Nunca mais esquecerei Nunca mais esquecerei Nunca mais esquecerei Nunca mais esquecerei Vejo que te dei Se você não vem e eu estou a lhe esperar Só tenho você no meu pensamento E a sua ausência é todo o meu tormento Quero que você me aqueça nesse inverno E que tudo mais vá pro inferno De que vale a minha boa vida de playboy Se entro no meu carro e a solidão me dói Onde quer que eu ande, tudo é tão triste Não me interessa o que demais existe E quero que você me aqueça nesse inverno E que tudo mais vá pro inferno Não suporto mais você longe de mim Quero até morrer do que viver assim Só quero que você me aqueça nesse inverno E que tudo mais vá pro inferno E que tudo mais vá pro inferno E que tudo mais vá pro inferno Não suporto mais Você longe de mim Quero até morrer Do que viver assim Só quero que você Me aqueça nesse inferno E que tudo mais Tá pro inferno E que tudo mais Tá pro inferno E que tudo mais Tá pro inferno E que tudo mais Vai pro inferno E que tudo mais Vai pro inferno E que tudo mais Vai pro inferno Eu te darei o céu Meu bem E o meu amor também Eu te darei o céu Meu bem E o meu amor também Quanto tempo eu Vivi a procurar Por você, meu bem Até lhe encontrar Mas se você pensar em me deixar Farei o impossível Farei o impossível Pra ficar Até Eu te darei o céu Meu bem E o meu amor também Eu te darei o céu Meu bem E o meu amor também Você pode até Gostar de outro rapaz Que lhe dê amor Carinho e muito mais Porém mais do que eu Ninguém vai dar Até o infinito Até o infinito Eu vou buscar E então Eu te darei o céu Meu bem E o meu amor também Eu te darei o céu Meu bem E o meu amor também Toda minha vida Eu já te dei E agora já não sei O que vou fazer Se te perder Eu morrerei Eu te darei o céu Meu bem E o meu amor também Eu te darei o céu Meu bem E o meu amor também Eu te darei o céu Meu bem E o meu amor também Eu te darei o céu Meu bem E o meu amor também E o meu amor também Toda minha vida Eu já te dei E agora já não sei O que vou fazer Se te perder Eu morrerei Eu te darei o céu Meu bem E o meu amor também Eu te darei o céu Meu bem E o meu amor também E o meu amor também Eu te darei o céu Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar Para poder lhe explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o mar e o infinito Não é maior que o meu amor Nem mais bonito Me desespero a procurar Alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça Nenhum segundo Que eu tenho o amor maior do mundo Como é grande o meu amor por você Eu tenho o amor por você Nunca se esqueça Nenhum segundo Que eu tenho o amor maior do mundo Como é grande o meu amor por você Mas como é grande o meu amor por você Eu pensei em lhe falar Quase fui procurar Mas evitei E aqui fiquei Sofrendo tanto A esperar Que um dia Você por fim Talvez voltasse pra mim Mas me enganei E então eu vi O longo tempo O longo tempo que perdi E agora eu não sei mais porquê Não consigo lhe esquecer Eu quero lhe pedir Eu quero lhe pedir para deixar Pelo menos lhe encontrar Pra dizer Que errei Mas se você Me aceitar Vou prometer Recomeçar Um grande amor Que por tão pouco Acabou Que por tão pouco Que por tão pouco E agora eu não sei mais porquê E agora eu não sei mais porquê Pra dizer Que errei Pra dizer Que por tão pouco Que por tão pouco E agora eu não sei mais porquê Amém. Eu daria a minha vida para te esquecer. Eu daria a minha vida para não mais te ver. Eu daria a minha vida para te esquecer. Eu daria a minha vida para não mais te ver. Já não tenho nada a não ser você comigo. Sei que é preciso esquecer, mas não consigo. Eu daria a minha vida para te esquecer. Eu daria a minha vida para não mais te ver. Digo a todo mundo, nunca mais verei. Aqueles olhos tristes que eu tanto amei. Mas existe em mim um coração apaixonado. Que diz só pra mim. Que eu daria a minha vida para você voltar. Que eu daria a minha vida para você ficar. Eu daria a minha vida para você ficar. Eu daria a minha vida para você voltar. Eu daria a minha vida para você voltar. Voltar De que adianta Eu ficar pensando Sempre em você Se brigamos tanto E eu sei que um dia Posso te perder De que adianta Eu ficar dizendo Que te amo tanto Se você não teve Nem por um momento Pena do meu pranto Se não existe nada Então eu posso ir Você me deixa triste Não fico mais aqui 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 Você já me disse Que vai ficar triste Se eu te deixar Mas eu não entendo Se até agora Não me soube amar Vou ficar sozinho Mas o meu caminho Tenho que seguir E talvez um dia Aqui 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 E então Pra sempre Eu cheguei agora A triste conclusão Que você não pode Nunca mais ser dona Do meu coração Sei que vai ser triste Mas infelizmente Tudo se acabou Vou pelo caminho Onde muita gente triste Já passou Se não existe nada Então eu posso ir Você me deixa triste Não fico mais aqui 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 Música Vou pelo caminho, onde muita gente triste já passou Música Há muito tempo eu vivi calado, mas agora resolvi falar Chegou a hora, tem que ser agora e com você não posso mais ficar, não vou ficar não Não posso mais ficar não, não, não Não posso mais ficar não Toda verdade deve ser falada e não vale nada se enganar Não tem mais jeito, tudo está desfeito e com você não posso mais ficar, não vou ficar não Não posso mais ficar não, não, não Não, não, não posso mais ficar não Pensando bem Não vale a pena Ficar tentando em vão O nosso amor não tem mais condição, não, 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 não Por isso resolvi agora lhe deixar de fora do meu coração Com você não dá mais certo e ficar sozinho é minha solução, é solução sim Não tem mais solução, não, não, não Não tem mais solução, não Eu tenho mais Eu tenho mais Vale a pena Ficar tentando em vão O nosso amor não tem mais condição Não, 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 não Por isso resolvi agora Lhe deixar de fora do meu coração Com você não dá mais certo E ficar sozinho é minha solução É solução, sim Não tem mais solução Não, não, não Não tem mais solução Não, 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 não Não tem mais solução